Nosso Mengão, nosso mais querido do Brasil, venceu o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil pra cima do Atlético Paranaense no Maracanã. Um espetáculo no Maraca, a torcida vibrando, gritando, apoiando do início ao fim. Que jogo, que jogo só deu Flamengo e o vídeo de hoje tá sensacional, meus amigos. O vídeo de hoje tá muito bacana, então já fica comigo do início ao fim. Mas antes vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o engajamento também, então senta o dedo no like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, botãozão vermelho aqui embaixo, ó. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e ativa também o sininho das notificações. Porque o que eu vou trazer pra vocês, cara, se liga, eu não vou trazer reação do pessoal lá do Atlético Paranaense. Não vou trazer reação, não vou, porque tem o jogo da volta, né? Esse negócio de zoar adversário, que a gente ainda tem o jogo da volta, não dá certo. Não dá certo. Mas eu vou trazer aqui pra vocês a reação do pessoal corintiano. Que perderam pro América Mineiro no primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil. A reação, as caras e bocas do Benja, do Mano, do Vampeta, lá do pessoal da Jovem Pan, lá do pessoal da Rádio Energia 97, do Neto. Cara, tá sensacional, então já fica aqui comigo, vocês vão gostar demais. Mas esse jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense, rapidão, um resumo, que eu achei um jogo onde só deu o Flamengo. Um jogo onde o Atlético Paranaense teve uma oportunidade. Num vacilo do Flamengo lá atrás. Numa vacilada do Eric Pugá, que na minha opinião foi falta aí em cima do Eric Pugá. E onde estava, onde estavam, onde estava a zaga do Flamengo, onde estavam os zagueiros do Flamengo naquela jogada. Até agora eu fiquei procurando. Mas, na última, na única vacilada do Mengão, o Atlético fez 1x0. E daí, meus amigos, foi só retranca. E o futebol, o futebol, ele pune. O time medroso, o futebol pune. E antes dos 30 minutos do primeiro tempo, o Atlético, ganhando de 1x0, já estavam fazendo cera com o seu goleiro, principalmente. E eu já sabia que ia dar bom para o Flamengo. E foi dito certo. Com o gol de Pedro, de pênalti. E o outro, o da virada dele, do nosso melhor reforço de 2023, que é a volta do Bruno Henrique. Que jogador, irmão. A torcida pedia desde o primeiro tempo. Para mim, era para ter sido titular, ter entrado desde o primeiro tempo. Esse cara não pode ser reserva. Esse cara não pode ser banco, só se estiver machucado. Mas, se está apto para jogar, tem que jogar. Bruno Henrique, fenomenal. Fez o gol da virada de cabeça. Botou fogo no jogo. E só deu o Flamengo. O Atlético Paranaense teve uma chance, fez o gol e só. E nós temos totais condições de, no jogo da volta, na quarta-feira, ir na Arena da Baixada e arrancar essa classificação. Temos a vantagem do empate. Qualquer empate, 1x1, 0x0, 2x2, 3x0, é nosso. Mas, vamos lá e vamos vencer. O Flamengo jogou bem. Jogou bem. E era para ter vencido demais no Maracanã. Mas, enfim, fizemos nossa parte no primeiro jogo. Vencemos. Agora, vamos lá se classificar na casa dos caras. E aí, o que vocês acharam desse jogo entre Flamengo? Flamengo 2, Atlético Paranaense. 1. Comenta embaixo, deixa a opinião de vocês. Arbitragem. Aquele árbitro ridículo, cara. Ridículo. Já me estendi demais, eu sei que vocês não gostam. Mas, eu queria dar a minha opinião do que foi esse primeiro jogo das quartas de final. Flamengo 2x1 no Atlético Paranaense. Então, se liga. Créditos, imagens, direitos autorais destes cortes. Um é lá da Rádio NG 97. O outro é da Jovem Pan Esporte. Tem também ali o Benja, tem o Mano falando e tem o Neto também. A reação de todos eles. Está incrível. Vamos conferir. O jogo está paralisado. Já voltou o América. Lançamento, a entrada da grande era. Juninho vem de trás. Bateu. É gol! 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 Juninho! A bola lançada pra entrada da grande área. De primeira, na perfeição pro Juninho. Que gol foi esse? Saiu do Gil, tirou da defesa. Na cara do Cássio só completou pro gol. Em diagonal! Faltando 13 minutos pra acabar a etapa inicial na área de dependência. Juninho! O capitão do Coelho! O capitão do América põe o Coelho na frente no placar. É, cara! Que coisa! Um gol surpresa pra complicar a marcação corintiana. Juninho! América na frente, Coelho 1, Corinthians 0. E pro goleirão Cássio, a vida vale mais que um gol. Velho, Vamp! O Juninho tá em todas saindo de trás da zaga. Dessa vez ele se antecipou ao Gil e colocou a bola no fundo da rede, Vamp! É, o Juninho que é o principal jogador do América, né? A gente conhece o Juninho de outros carnavais. Muito tempo jogando, defendendo as cores do América. Já tinha saído na cara do gol em outra oportunidade. Olha lá! Boa jogada do Fagner pra cima do Danilo Avelar, hein? Foi bem agora o Fagnera. Com 30 minutos de bola rolando o placar de 0 a 0. Bola esticada no comando. Chega pra ali Maidana, perna esquerda na bola. Campo de ataque Moscardo leva melhor pro Coringão. Oliveira tentou dar um passo, ele deu, acertou o próprio queixo. Meu Deus! Lá vem Everaldo. Falta! Menino Watson pegou o Everaldo, tem cartão aí, Esgrini. E merecidamente vai receber cartão amarelo, porque ele pega assintosamente a perna esquerda do Everaldo Júnior. Nossa Senhora! E o Watson vai lá, faz aquela cara de... Não fiz nada, mas acertou sim a perna esquerda do Everaldo. Cartão amarelo pro número 28 do Corinthians. Ah, desnecessário no meio de campo. Ih! Nas costas do Gil! Gol! Gol! Houve um equívoco... Ah, começou, né, meu? Começou. É toda vez a mesma história. Começou. Começou. Crime do América, ruim demais. Bola metida pro Juninho, que eu e o Esgrini conversamos. Ele se projeta. Ele é um volante que se projeta e pisa dentro da área. Nas costas do Gil. Nossa Senhora! Perna canhota, bateu cruzado. Rasteiro sem chance pro Cássio. Meu Deus do céu, hein? E o Juninho que deve ter a mesma idade que o Gil. A mesma idade. E o Gil não chegou, Esgrini. Os dois de 35 anos. Pois é, galera. Acabou em Minas. América Mineiro. Um Corinthians zero. Mais uma piaba do timão. E a grande pergunta é a seguinte. Até quando, Luxemburgo, você manterá o Gil no time? Cara, na boa, ele tem enterrado. Não é de hoje. Faz tempo que o Gil tá mal e ele não sai do time. Por que não bancar a garotada que tem qualidade nesse setor? Eu posso citar aqui o Murilo, o Caetano, o Bruno Mendes. Todos eles podem ser titulares. Por que insistir com o Gil? Não dá pra entender. Outro que também tem vaga cativa no time é o tal do Maicon que você adora. E é outro que se arrasta também. Eu não sei que milagre apareceu aí que você não colocou ele como titular hoje. Mas entrou no decorrer do segundo tempo e não fez nada. E chega desse papinho também, Luxemburgo, de toda hora falar que o time tá evoluindo. Não está. Para de passar pano pra esse monte de jogador cansado que você tem no elenco. O time é uma porcaria. Não tá jogando nada. E o seu trabalho também tem sido horroroso. Fraco. Ah, mano. Mas no segundo tempo, o time do Corinthians melhorou. É ilusório, pessoal. Com todo o respeito desse time do América. Que é ruim demais também. Vai brigar até a última rodada do brasileiro pra não cair. E a tabela mostra isso. Inclusive, pra vocês terem uma ideia da fase do Corinthians. Faz quatro jogos e o Corinthians não vence o América. São duas derrotas e dois empates. E a sorte do Corinthians também, pessoal, foi ter enfrentado esse mesmo América. Porque se viesse qualquer outro time classificado nessas oitavas da Copa do Brasil, o Corinthians poderia ter sido goleado nos dois jogos. É ridículo, cara. É ridículo. Esse time tem cara de rebaixado. E, ó, parabéns, Duílio, por tanta incompetência na sua gestão. Mais um ano jogado no lixo. E reza pra não cair, viu, Corinthians? Reza. Fala, meu povo. Começando mais uns 60 segundos do Benji. E sem novidade nenhuma. Ou seja, o Corinthians perdeu mais uma partida. Hoje perdeu pro América Mineiro. 1x0. O gol em cima do Gil. De novo. E, gente, não tem novidade. O Corinthians é isso. O Corinthians é um time regular. Ele joga mal todos os jogos. E não adianta falar, ah, o Benji só critica. O Benji já não vê nada de bom. Não, não tô vendo nada de bom. Um time que só perde. Um time que não marca gol. Não dá. Não dá. Infelizmente, não dá. Eu não vou aqui enumerar todos os problemas de novo, que é o mesmo que eu tô falando desde o começo do ano. Ah, Benji, mas o Corinthians, você acha que o Corinthians não jogou bem? Não. O goleiro do América, gente, as bolas que vinham eram tudo bolas fáceis. O goleiro pulava, espalmava, encenava. Não teve nada. Dá pra reverter? Dá. Mas não tem esperança nesse time. Geraldo, cartão amarelo pro número 28 do Corinthians. Ah, desnecessário no meio de campo. Ih, na costa do Gil. E o gol. Ih, deu ruim. Houve um equívico... Ah, começou, né, meu? Começou. É toda vez a mesma história. Começou. Começou. Time do América, ruim demais. Bola metida pro Juninho. Falar que foi merecido, não. Mas a jogada foi incrível. Incrível como o Gil não consegue mais ser o zagueiro e continua sendo titular. A bola que ele deixou nas costas dele é um absurdo. E outra coisa. Se perder o jogo de 1x0, tá fora. Se perder de 2x0, tá mais fora. Aí, quem sabe, não cai do brasileiro, né? Né, no Sheiburgo? Né mesmo, jogadores? Né verdade? Isso é absurdo, velho. Tomar um gol desse... Desculpa. Cara, é muito bom. É muito bom ver Corintiano se ferrando. É muito bom ver Corintiano se dando mal. É muito bom ver Corintiano falando tanto do Flamengo que esquece do seu próprio time. E tá aí o resultado. Mais uma derrota pra conta. Vai pra Série B no Brasileirão. Vai ser eliminado pelo América na Copa do Brasil. E ainda vai ser desclassificado na Sul-Americana. O Corintios dá uma drag e aí vai ficar, irmão. Então, já comenta aí embaixo. Deixa a opinião de vocês pro que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Flash. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso. Até a próxima aí. Saudações.